O Redmi Note 3 é o primeiro smartphone da Xiaomi lançado com um acabamento em alumínio, juntamente com o sensor de impressões digitais, com essas características o aparelho definitivamente fica com cara de um dispositivo top de linha, mas que leva a especificações condizentes para torná-lo bastante acessível. Estamos falando de um smartphone pessoal que está custando atualmente cerca de 170 dólares, o que na conversão para o real fica algo em torno de 490 reais, muito barato. Após algumas semanas de utilização intensiva, vamos ver se ele pode nos surpreender ao analisarmos esse aparelho cedido pela loja Banggood, entrega garantida, preços baixos e diversos meios de pagamentos, incluindo boleto bancário. O link de compra está na descrição do vídeo, com disponibilidade na cor prata, cinza ou ouro. Bom, sei que vocês provavelmente ficam com dúvida na hora de realizar uma compra fora do país. Bom, na loja Banggood é uma loja que tem suporte em português, é uma loja bastante conhecida já, vem direto para vários brasileiros, inclusive há um meio de pagamento exclusivo para os brasileiros, que é por meio do boleto bancário, que vocês provavelmente já conhecem. Então não tem nenhum segredo, comprando na loja Banggood vai ser a mesma coisa de estar comprando em uma loja online aqui do Brasil. Você tem a opção de comprar no cartão de crédito, no Paypal ou no boleto bancário, como eu já mencionei. E a loja também tem chat de tirar dúvidas, então antes de comprar você pode conversar lá com os vendedores, você não terá nenhum problema, é muito fácil, muito simples. Inclusive até comprei recentemente um acessório lá, comprei um microfone desses aqui que eu uso para gravar vídeos. Comprei lá, estou esperando chegar, deve demorar 40 dias aproximadamente. Mas vocês vão querer saber também sobre a taxa, a taxa de importação. Se você comprou um aparelho, um dispositivo fora do país, você tem que pagar uma taxa de importação para a Receita Federal. Por exemplo, eu comprei um dispositivo aí que custou aproximadamente 170 dólares. Quando chegou aqui eu paguei cerca de 60 a 80% do valor do dispositivo. Então se foi 170 dólares, eu paguei aqui 152 reais na hora de retirar o dispositivo lá no correio. Eu tive que pagar essa taxa. A Mi Band que custou 37 dólares, eu paguei aqui 34 reais para retirar ela. Então por aí você já tem uma ideia. Ah, tem um detalhe ainda sobre o frete. O frete, em sua maioria, é gratuito. Você que opta por colocar 1 ou 2 dólares a mais para receber o código de rastreamento. Se você quiser um código de rastreamento, você tem que pagar 1 ou 2 dólares a mais. Mas é um valor quase que insignificante, né? E o tempo de envio dura em média 40 dias. 20 dias só lá em Santa Catarina na averiguação da Receita Federal. Pois é, demora mais aqui no Brasil do que sair do país lá e vir para cá. Vai entender. A construção do Xiaomi Note 3 é feita em metal. E isso é o que mais chama atenção nele. Mas existem dois pontos em plástico posicionados na extremidade superior e inferior. Possivelmente para não causar problemas na qualidade de sinal em rede sem fio. A forma com que a Xiaomi construiu essa área plástica quase não se dá para distribuir o plástico do metal. Na frontal temos uma tela de 5.5 polegadas IPS LCD Full HD com densidade de pixels em 403. Como a estrutura demonstra, houve um bom aproveitamento de espaço ocupado pelo display. Ainda que a moldura lateral pudesse ser um pouco mais fina. Valores que lhe proporciona uma boa economia durante a pegada. Sim, embora tenha uma tela grande 5.5 polegada, a construção do aparelho lhe permite ter uma pegada bem gostosa em suas mãos. Além do display, encontra-se a câmera frontal de 5 megapixels, sensor de luminosidade e proximidade, o LED de notificações na parte superior aí, a campainha e ainda há um LED infravermelho que serve para uso em aplicativos de controle remoto universal na área superior do aparelho como citamos. Na parte inferior encontramos os botões capacitivos retroiluminados, vale destacar, algo que não se vê em um smartphone vendido aqui no Brasil por esse preço. Na verdade nenhuma dessas características já mencionadas aqui se vê em um dispositivo vendido aqui no Brasil. Ainda na área inferior localizamos a porta micro USB que curiosamente não está centralizada e também o microfone. Na lateral direita os botões de volume liga e desliga, no outro lado temos o encaixe para o cartão micro SIM. Vale destacar que não há entrada para cartão de memória, infelizmente. Provavelmente é o que barateia o aparelho. E em cima está alocada a entrada para fone de ouvidos e o segundo microfone para permitir gravações de som em estéreo. Na traseira encontramos o sensor de câmera principal de 13 megapixels, um duplo flash LED de dois tons e o sensor de impressões digitais. Embaixo está localizado o alto-falante principal que reproduz som de boa qualidade, isso se o aparelho não estiver virado para baixo. Se o smartphone estiver em uma superfície com a tela virada para cima, a qualidade sonora fica prejudicada por falta de espaço para sua propagação. A interface é a MIUI 7 sobre o Android 5.0 Lollipop. O sistema é completamente modificado, há pouca semelhança com o Android puro. Toda a interface se assemelha mesmo é com o iOS, a interface MIUI como é chamada pela Xiaomi. A MIUI 8 já está disponível para muitos aparelhos, mas infelizmente não foi disponibilizada para o Redmi Note 3 na versão com o processador da MediaTek. Apenas para a versão do aparelho que leva o processador da Snapdragon. Falando em modificações de interface, nesse aspecto também você pode instalar uma custo RUM de sua preferência, uma vez que o processo de root nele é muito simples, inclusive eu já fiz esse procedimento. Nesta versão do Android, por vezes é possível notar algumas alterações na fluidez da transição, bem como a troca de apps. Como eu disse, tudo aqui é modificado do Android original, algo que eu particularmente não gosto muito. Mas, eu tenho visto alguns comentários que essa interface agradou a muitos usuários. Um dos problemas mais frequentes em aparelhos da Xiaomi estão relacionados ao idioma, devido a não haver suporte total para o português, algo que você só irá conseguir corrigir por meio de uma RUM. No entanto, os textos da Google e Play Store são completamente funcionais e completamente em português. O sensor de impressão digital, que também é um elemento da interface de utilização, é uma novidade que surge em classe de telefone desse port. Esta é uma funcionalidade que até então só era digna de existir em aparelhos top de linha. Não há necessidade de ativar a tela primeiro para usar impressão digital, algo que torna o acesso ao telefone muito mais rápido. É de fato muito rápido, apesar de ter falhado algumas vezes comigo. O aparelho tem um bom desempenho em geral. A execução de aplicações em um tempo relativamente bom, incluindo a câmera, e o desempenho gráfico nos jogos são bons. Tudo isso ao nível de smartphone intermediário. Tendo em conta que o modelo em análise possui 2 GB de memória RAM, por sua vez surgiu alguma demora adicional na transição de aplicativos. Em aparelhos desse nível, recomendo sempre deixar todas as aplicações fechadas, para que você aproveite da melhor forma possível o desempenho do aparelho. Resumindo, se considera adquirir este modelo, mas tem um pouco mais de grana, não existe em adquirir o modelo Pro do Redmi Note 3 com 32 GB de armazenamento interno e 3 GB de memória RAM, e ainda leva um processador da Snapdragon. A versão Pro é definitivamente uma escolha muito mais vantajosa, sendo que este modelo possui apenas 16 GB de armazenamento interno, e não possibilita a expansão. Em termos de pontuação no AnTuTu, o Redmi Note 3 chegou a bater 45 mil pontos, um valor muito próximo já obtido pelo irmão mais velho, o Mi 4, topo de linha inclusive. Bom pessoal, o modelo em análise aqui vem com o processador da MediaTek, 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno com o processador da MediaTek. Mas na loja Banggood, a loja que estamos indicando para você comprar esse dispositivo aí fora do país, você tem mais duas opções de compra. Um modelo com 3 GB de memória RAM, com 32 GB de armazenamento interno e processador da Snapdragon 616. Você tem também uma outra opção com processador Snapdragon 650, né? 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno com Snapdragon 650. O modelo com Snapdragon 616 está custando 140 dólares. Já o modelo com Snapdragon 650 está custando 170 dólares. No final das contas, nenhum desses dois preços aí, tanto 140 dólares quanto 170 dólares, não ultrapassa aí o valor máximo na conversão direta para o real aqui no Brasil de 500 reais. Claro, isso também não está incluso o valor de importação que você também tem que pagar quando compra o aparelho, quando ele chega aqui no Brasil, como mencionamos no início do vídeo. As câmeras do Redmi Note 3 são muito bem equilibradas, dentro do que se espera nesta classe. E a aplicação nativa da câmera tem funcionalidades básicas exigidas, incluindo HDR, modo panorama, modo manual com ajuste de brancos em ISO, modo gradiente para capturar fotos sempre diretas, ajuste de tons e de pele, modo de cena, retrato, paisagem, desportos, noite, praia, neve, pôr do sol, fogo e artifício, detecção de rosto em 12 filtros. Já a câmera frontal são 5 megapixels, que também grava vídeos em Full HD, e os resultados obtidos aqui nas capturas foram realmente boas, na minha opinião. E o resultado final das imagens capturadas são bastante bons, tanto em ambientes com luminosidade natural, quanto artificial, e a câmera frontal também revelou ter boa qualidade. Olha só, estou utilizando esse aparelho constantemente com conexões ativas, como Bluetooth, Wi-Fi e rede de dados. O Bluetooth, por conta da pulseira inteligente Mi Band 2, que fica sincronizado 24 horas por dia, e quando não estou em um ambiente com rede Wi-Fi, imediatamente ativo a rede de dados da operadora, para estar sempre recebendo minhas notificações de meus aplicativos. Isso sem falar em algumas ligações que é necessário fazer durante o dia. E nisso tudo o aparelho aguenta bem até o final do dia. Mas não, não costuma executar jogos, que realmente iria drenar muito mais rápido a bateria nesse quesito. A drenagem real pode variar de acordo com muitos fatores, incluindo intensidade de sinal, configurações da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviço de voz, dados e outros padrões de uso dos aplicativos. Por isso é que eu digo sempre aqui que não há uma regra para o uso do dispositivo. Então, a questão do consumo varia muito de usuário para usuário. Bom, está aí nossa análise e com base nela você vai tirar suas dúvidas, suas próprias conclusões, se vale a pena ou não. Mas vou dar uma dicasinha aqui, rapidinha, para vocês que querem comprar esse dispositivo aqui. Aqui está um dispositivo que você compra no Brasil por R$600,00. O Lenovo C2, né? Um giga de memória RAM bem básico, né? Nele aqui, só de bom, o alto-falante. E aqui está um dispositivo que você compra por R$600,00 fora do país. Acabamento em alumínio, sensor de impressões digitais, bem top. Quer dizer, R$600,00 não, custa bem menos, né? Incluindo a taxa de importação, é que vai para R$600,00, R$650,00. Mas, ainda assim, vale muito a pena. Eu não vou dar nenhum outro detalhe sobre ele. É realmente um dispositivo que vale a pena, só por causa do design e da impressão digital. Mas com base em nossa análise, é que você vai tirar suas próprias conclusões, se realmente vale a pena para você ou não. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.